Bom, com a alta quase que diária dos alimentos, os consumidores correm atrás dos preços mais baixos. Um estudo feito pela Proteste pode ajudar um pouco nessa dura tarefa dos brasileiros. Caterina, chute os brasileiros percorrendo os supermercados e fazendo mais pesquisa do que antes, não é? Exatamente, Tiago. O preço dos alimentos tem pesado bastante aí no bolso do consumidor, por isso a Proteste decidiu fazer essa pesquisa para identificar em quais locais os consumidores podem encontrar os melhores preços das verduras, legumes, das frutas. Uma pesquisa que foi feita entre os dias 1º e 17 de janeiro, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E olha só, Tiago, eles pesquisaram os preços de 15 produtos, entre eles alface crespa, banana prata, cebola, cenoura, tomate, brócolis, espinafre, entre outros produtos, em supermercados, hortifrutis e feiras. E o que foi possível, então, observar é que as feiras, de fato, são mais baratas, tanto na capital fluminense quanto aqui na capital paulista. Só para a gente ter uma ideia, aqui em São Paulo, por exemplo, a diferença de preço de uma cesta com os 15 produtos pesquisados, comprado no supermercado, em relação à que foi adquirida numa feira, é de 30%. Além disso, foi constatado que a feira aqui de São Paulo tem preços mais baratos para 10 desses 15 produtos pesquisados. Outro destaque da pesquisa é a importância, viu, Tiago, de pesquisar os preços. Isso porque eles variam bastante. Aqui na capital, a maior variação que foi de 650% foi do brócolis. Ele foi encontrado em alguns locais por R$ 2,00, em contrapartida em outros por R$ 14,99. Olha só essa diferença. E olha, essa pesquisa da Proteste, Tiago, também deixa um alerta importante pelo seguinte, segundo a associação, apesar das feiras apresentarem os melhores preços, as melhores ofertas, não há, muitas vezes, uma padronização na medida dos produtos. Muitas vezes a gente chega aqui e não tem a balança, por exemplo, para pesar os alimentos. Então, uma possível solução seria o consumidor levar a sua própria balança, que pode ser aquelas portáteis, para confirmar o preço. E sempre, claro, priorizar os alimentos da época, porque geralmente são os mais em conta e também apresentam uma melhor qualidade, por ser o alimento da época, Tiago. Obrigado.